Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, eu vou seguir junto com Arthur Rossi para a gente trazer para vocês um review, para a gente dividir a nossa experiência de um terrorzinho, daquele filminho do bicho vindo, daquela coisa que agrada de uma outra forma. Um filme que eu estava esperando para assistir, o Arthur esperando para assistir, daí só surgiu o trailer e tal, a gente estava ansioso para poder assistir, para trazer para vocês. Estamos falando do Fale Comigo. O Fale Comigo, que é uma reinvenção, é uma releitura das tábuas de Ouidja, do jogo do copo no Brasil, é uma forma de se entrar em contato com o outro lado. Já começo dizendo que é uma forma que eu achei deveras curiosa e interessante, eu achei bacana essa ideia. é jovem fazendo o que jovem faz de melhor, mas o filme é bom. O filme é bom, já adianto que teremos uma continuação. Já foi explícito que teremos um Talk To Me 2. Mas vamos começar ouvindo do Arthur, como foi para ele assistir esse filme. E aí, Arthur? É aquilo que você falou, é o filme do bicho vindo e jovem fazendo o que faz de melhor. Eu acho que essas duas coisas resumem bastante o filme. Bom, então acabou o vídeo, é nós isso. Brincadeira, vamos falar aqui, mas de fato o filme é sobre isso. Mas falando sobre o filme agora, mesmo, mesmo, é um filme que, na minha opinião, parece muito com um molde de filmes do gênero mais antigo, sabe? Mas não de uma maneira negativa, porque muitos filmes desse gênero, de hoje em dia, têm sido bem fracos. Mas esse, por ele pegar muito, parece que bebeu muito na fonte dos filmes antigos, ele conseguiu captar muito bem essa essência. E a todo momento do filme, ele deixa uma angústia na gente sobre o que está acontecendo, quem é, por quê. Mas é um filme, de certa forma, previsível, isso é fato. Acho que são pontos até um pouco negativos, ele é previsível. A gente sabe o que vai acontecer, a gente imagina o que está acontecendo. Fica muito claro, muito rápido, qual é a intenção ali no filme. Mas ainda assim, a gente consegue aproveitar bastante o filme. Falando sobre o filme em si agora, a história dele, conta a história de adolescentes que se juntam para poder falar um pouco sobre o sobrenatural, com o sobrenatural. Então, um desses adolescentes, amigo de amigo, de alguém, sabe, sempre tem aquela pessoa que conseguiu uma mão que dizem que é uma mão de um cigano, uma cigana, uma pessoa que tinha contato com os mortos. E aí, essa pessoa, sei lá o que aconteceu, tiraram o braço dessa pessoa, a mão, cortaram aqui assim, e passaram uma porcelana em volta. Então, é uma mão que ela está no formato até com aquela pessoa que aperta, a pessoa que aperta a sua mão, e ela fica assim, colocada, eles colocam em cima da mesa, sem nenhuma vela, e você pega na mão e aí você fala, fale comigo, né, talk to me. E aí, uma entidade vai aparecer. E aí, você olha para essa entidade e ela sempre vai ter uma aparência meio bizarra, uma aparência meio suspeita, meio estranha. e aí você convida essa entidade a entrar em você. Pode entrar. E aí ela entra, te possui, e aí coisas acontecem. Porta bate, você paga um mico porque você faz determinada coisa, só que você está possuído, você não sabe. E aí coisas vão acontecendo. Aí depende de quem faz, como é que faz. E toda a premissa do filme, toda a história do filme é construída em cima dessa ideia. e aí é uma menina entra em contato, mas tem uma regra. Quando ela entra em contato, essa regra é a seguinte, você não pode ficar mais do que 90 segundos. Aí a menina, mas por quê? Porque se você passa desse tempo, eles querem ficar. Então, você permite, se você permitir tempo demais, eles querem morar ali. Então, você começa a alucinar, você começa a ter dúvida, se a pessoa está te perseguindo, se não está. Você começa a ter episódios de possessão e por aí vai. As coisas vão ficando. Em séries, o filme todo mostra isso porque acontece isso com essa menina por um acidente, que acaba sendo, na minha opinião, previsível. É, motivos óbvios, senão provavelmente o filme não teria acontecido. Ela acaba passando esse tempo, mas tudo parece ok. E aí, essa menina, ela vai tendo alguns episódios estranhos e você começa a se questionar sobre o que está acontecendo. Apesar de você saber que ela passou do tempo, você fica curioso para saber o que vai acontecer. Você fica curioso da interação dos jovens porque é complicada, é conturbada. Tem uma relação ali muito complexa da menina que perdeu a mãe, mas que está morando com outras pessoas e aí essa menina é acolhida e aí a família, mas a menina está estranha e ela age estranha e aí tudo vai acontecendo. só que acontecendo da maneira que te deixa curioso, que te deixa ansioso para saber mais, para poder ficar. Ela te instiga a querer descobrir mais. Eu gostei muito do filme. Muito obrigado, Orso, por sugerir. Recomendo super esse filme e quero saber também do Orso, qual foi a sensação dele, a impressão dele de ver. Talk to me. Talk to me, sim. Dá a mão aqui. Toca aqui. É um filme interessante, é um filme inteligente, é um filme que traz um novo ar para essa mística de se comunicar com os espíritos, uma coisa que a humanidade tenta fazer desde sempre, procurando formas e meios e tudo mais. Achei curioso essa ideia da mão e aí o Arthur colocou essa pessoa que quer passar pela experiência, ela é amarrada na cadeira, é feita a amarração dela na cadeira, aí ela tem que pegar na mão, tem que visualizar a criatura, convidar a criatura para entrar. Só que isso, imagina isso nos dias de hoje. um monte de jovem já com o tanque meio cheio, com um monte de celular filmando tudo e tudo é uma baderna, tudo é uma zona, é uma festa. Imagine que vocês convidam espíritos aleatórios para uma festa de adolescente. É isso que acontece. E aí vários passam por várias experiências, alguns se dão muito mal, e essa menina como ela perdeu a mãe recentemente, fazer esse link com o outro lado para ela é importante, porque ela sente falta da mãe e não sei o que, e não sei o que. Quando ela passa desse tempo máximo estipulado, a criatura que está nela percebe isso. E aí começa a se apresentar para ela como sendo a mãe. é a forma de eu coexistir, então eu vou perturbar essa menina. E aí como ela não fechou o link, como ela não encerrou da forma correta, ela manteve a porta aberta. E aí isso vai consumindo ela ao longo do filme. É uma menina bacana, mas uma jovem comum, uma jovem ela não é merdeira de forma nenhuma, ela é uma jovem comum, bem comum, que está passando por um momento delicado. Então foi a pessoa errada na hora errada, por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Eu também achei previsível, eu conversei com algumas pessoas no meu Instagram que não acharam previsível, que foi um puta plot, que a pessoa... Então varia muito da experiência pregressa que você tem, do quanto de filmes desse tipo você já assistiu, e de como está a tua expectativa, a tua imersão na história. Então, de um jeito ou de outro, é interessante assistir. Como eu disse antes, vai ter um dois, eu acho que até cabe um segundo filme interessante, vai ser bem bacana ver como eles vão seguir com essa mitologia, como eles vão talvez explicar um pouco de onde veio aquele braço e tal, eu gostaria de ver um pouco de como isso começou. Assistam, Talk to Me, agora, não pode entrar, Arthur, não... Não, obrigado. É, não pode entrar, já deu os nossos 90 segundos, mais alguma coisa, Arthur, você quer complementar? Nossa, falou tudo. Nozes, valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!